Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer esse look e esse look é inspirado na maquiagem da área de Pretty Little Liars eu vi uma foto e eu decidi me inspirar no look eu tava assistindo a Summer Finale essa semana e eu amo Pretty Little Liars, pra quem não sabe é a minha série favorita assim, amo, amo, amo de paixão, assim, recomendo pra todo mundo mesmo e eu decidi gravar esse vídeo, eu já tinha gravado um vídeo da Hannah no meu canal, no Bíblio da Renata, se você ainda não assistiu eu coloco o link aqui pra vocês e eu decidi gravar esse aqui inspirado na área, eu recebi vários pedidos pra fazer o tutorial da área e eu acho que nada melhor do que agora, né? então, eu não quero fazer nenhum spoiler, então vou manter minha boquinha fechada mas assistam, se você ainda não assistiu, assistam eu vou matar vocês de curiosidade, né? Mas sério, gente gente, essa season finale me deixou assim, de boca aberta mas, assistam, assistam, assistam e se vocês forem falar ou escrever alguma coisa de Pretty Little Liars que tenha spoiler, coloca aqui, escreve spoiler antes pras pessoas saberem, tá? eu sei que eu não me pareço nada com a área e de jeito nenhum, assim, ela é linda os olhos dela, o formato dos olhos dela é mais arredondado é maior, cabelo escuro os olhos são de cor diferente mas, como eu falei, é um vídeo inspirado então eu coloquei as cores de uma foto de uma maquiagem de uma foto que eu vi então, o vídeo é inspirado, não é pra ser exatamente igual e eu espero que vocês gostem assim mesmo se você quiser ver outros vídeos inspirados em Pretty Little Liars outras séries, outros artistas coloquem aqui, deixem a sugestão aqui embaixo e cliquem no gostei, tá bom? que eu faço mais vídeos de Pretty Little Liars então, é isso se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei pra mim e se quiser aprender a fazer tutorial vem comigo beijo então, pessoal, vamos começar primeiro eu vou passar o meu fixador de sombras eu vou usar o fixador da Yas então, eu apliquei aqui em toda a minha pálpebra até debaixo da sobrancelha e eu vou começar com essa sombrinha aqui com uma mistura da Booty Call com a Foxy tá? aqui da Naked 2 lembrando que você não precisa ter essa paleta se você quiser fazer esse look e não tiver as cores servem pra você como um guia, tá? você usa a sombra que você quiser então, eu vou pegar um pouquinho da Foxy com a Booty Call pra poder iluminar aqui debaixo da minha sobrancelha tá? o arco sem dar muito brilho daí eu vou pegar um pouquinho da Foxy e vou aplicar aqui nesse canto interno dos olhos daí eu vou pegar um pouquinho da Booty Call que é a mais brilhante e aplico nesse cantinho interno dos olhos e vou pegar a Foxy e vou aplicar bem nesse meinho aqui qualquer sombra neutra que você tenha lembrando que ela não tava com uma sombra neutra nem muito dourada nem muito rosada então você coloca um tom bem neutro mesmo e vou pegar já um pouquinho da Booty Call e vou passar aqui debaixo mas depois nós vamos iluminar com um branco pra poder deixar aquele efeito bem iluminado igual eu tava na maquiagem dela agora eu vou pegar uma sombrinha da Naked 1 que é um caramelo bem quente que é a Buck e com um pincel estilo caneta eu vou puxar um pouquinho aqui e eu vou aplicar bem rente a raiz dos meus cílios inferiores pega um pouquinho mais e vai passando bem devagarinho vai esfumando pronto agora que você passou eu vou pegar uma sombra marrom bem fria e eu vou usar um pincel bem pequenininho achatadinho esse daqui é o E20 da Sigma tá? eu vou pegar essa sombrinha aqui marrom bem escura da Maybelline que se chama e eu vou aplicar bem rente a raiz dos meus cílios inferiores tá? bem rente mesmo agora eu vou pegar o lápis bege e aplicar aqui pra iluminar e já deixar esse olho bem aberto bem grandão igual da área mesmo e levo bem aqui até o cantinho interno então passa bastante sem medo de ser feliz o lápis que eu tô usando que é o da Vult e eu amo esse lápis maravilhoso eu vou pegar um pincel estilo caneta assim mais sintético e esse mesmo marrom aqui esse quarteto é o Q20 da Maybelline tá? e eu adoro e eu vou pegar um pouquinho dessa sombra e eu vou aplicar aqui nesse cantinho externo tá? sem nem arredondar demais nem fazer puxadinho olha se você gosta desse efeito assim mais sutil você pode deixar só assim mas o efeito da área era mais arredondado tá? então eu gosto de arredondar aqui os olhos dela são bem redondos então eu tô arredondando um pouco apesar do formato do meu olho não ser igual o efeito da sombra fica bem bonito em qualquer formato de olho e eu adoro sombra nude a qualquer horário e depois disso você vai pegar um pincelzinho de esfumar e você vai voltar com a sombra Buck e você vai aplicar aqui já esfumando um pouquinho isso daqui e gente acreditem ou não já tá chegando ao final essa maquiagem é muito 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 fácil mesmo esse look agora eu vou passar o delineador uma dica muito importante é que o delineador se você quiser os olhos bem efeito área você não vai deixar o puxadinho e vai fazer o efeito mais oval tá aqui ao invés de você ir retinho igual eu fui até o final e levantar você vai fazer um efeito mais oval pra deixar seus olhos mais arredondados como esse tipo de óleo esse formato de olhos não combina muito bem com o meu formato de olhos que é esse aqui puxadinho que vocês estão vendo eu fiz do meu jeito mesmo eu fiz a maquiagem inspirada então não é pra ser exatamente igual mas se você quiser bem assim parecida mesmo com a dela aí você faz ele mais arredondado eu vou usar o Black Track da MAC o Fluid Line e eu vou usar um pincelzinho esse daqui como era o único que tava limpo eu tô usando ele mesmo mas eu gosto de pincel chanfradinho esse daqui é topo reto então eu vou passar e eu não fiz ele muito fininho pra poder dar profundidade e agora no meu caso eu vou fazer o puxadinho aqui vindo daqui da raiz dos cílios inferiores agora você não pode esquecer de passar ó sombrinha branca eu tô usando esse daqui da Mártora qualquer sombrinha branca que você tiver você passa aqui pra deixar esse olho bem abertão mesmo e eu faço ele mais arredondado tá e lembrando o delineador tudo do jeito que você quiser e agora eu vou pro meu passo favorito que é a máscara pra cílios vocês sabem que eu não amo delineador que eu não amo cílios postiços mas máscara pra cílios eu amo e eu tô usando essa daqui da L'Oreal Voluminous e ó eu olho assim pra baixo e começo a passar bem da raiz mesmo dos cílios e você vai passar várias camadas em cima e embaixo pra ficar com o olho bem grandão e agora nós vamos terminar nosso look eu vou primeiro contornar o meu rosto tá e eu peguei um contorno um bronzer um pouquinho mais escuro pra marcar bem eu estou usando esse Maybelline Supernatural na cor 21 Golden Sun e ele não tem brilho tá lembrando que pra você contornar você procura um produto que não tenha brilho suga um pouquinho o rosto e aplica marcando e a área tem as maçãs o rosto dela bem marcado então por isso que nós estamos marcando com um bronzer mate que na verdade é um que serve pra contorno e olha como já muda o efeito de um lado pro outro vocês estão vendo então ó ó leva aqui no queixo se você quiser mas o mais importante é nas maçãs tá daí antes de a gente esfumar muito isso eu vou já pegar e vou usar um blush mais coralzinho que é o que ela está usando um coralzinho meio rosado e eu vou usar esse aqui que é o Pinched da NYX outro passo que eu esqueci é contornar do lado do nariz pra poder deixar bem marcado então eu vou pegar um pouquinho contornar olha só que o narizinho dela é bem marcado e agora que eu já apliquei tudo eu vou vir com um pouquinho do batom no batom na imagem que eu estou vendo dela é um batom bem assim nude um glossinho só pra dar uma cor nos lábios meio rosadinha então eu vou usar esse aqui que é uma miniatura do Lip Junkie da Urban Decay e esse aqui é na cor Naked então eu vou aplicar um pouquinho dele e como ele tem um efeito mentolado ele ajuda a dar um plump nos lábios e por cima disso eu vou aplicar esse glossinho aqui da Smashbox na cor Radiant eu adorei o efeito de cor que esse gloss aqui esses dois misturados deram então o look inspirado na área é esse eu espero muito que vocês tenham gostado eu decidi não passar em iluminador pra poder ficar o look assim bem matificado já que o gloss já está dando um efeito mais assim molhado ao look se você gostou desse vídeo não deixe de clicar em gostei pra mim comentar avaliar e por favor se inscrever siga também meu outro canal que eu vou gravar um vídeo de favoritos agora então eu espero muito que vocês gostem e eu vejo vocês no próximo look um beijo muito grande fiquem com Deus e até o próximo tchau 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 tchau